Baixa Ponte Na cabeceira do bagulho é bem assim que a gente vai Alô Unidos de São José Baixa Ponte que lá vem A nação azul e branco Alô Unidos de São José Canta a família azul e branco Vamos dar O chão vai tremer Chegou a São José De azul e branco Alô Unidos de São José E ba 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 A glória Vê se entender O chão vai tremer O chão vai tremer Chegou a São José De azul e branco Alô Unidos de São José E ba 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 A glória Vê se entender O chão vai tremer Chegou a São José Só no sagrado de Onilé E o meu meu amor Revolução Com o preço ancestral Arrancaram meus irmãos No tombeiro todo mal Da cruel escravidão É resistência para suportar a dor Essa resistência para suportar a dor Toque no tambor Força africana Veje na dor Você vai virou samba Lá na Bahia A semente germinou Maiana gira na roda praia Toque no tambor Força africana Veje na dor Você vai virou samba Lá na Bahia A semente germinou Maiana gira na roda praia É uma manhã cheia Olha aí Ojo O ginga Chega ao Rio de Janeiro Olha aí Ojo Se a seada Foi a luta Para o que eu O caça o palombo O livro cantava A pedra do sal O bateiro não se cala Em cada corte A nossa verdade Pelo telefone A luta Que eu Canto As vagas Se empurraram Nossa voz Nossa O samba Vindo cada um de nós É poesia Mas chama, chama A pareda do mal Continuando o chão Continuando o chão O chão vai tremer Chegou a samba O chão do céu Chegou a samba O chão do tempo É legal O chão do tempo É legal É legal Esse terreiro é o samba até o amanhecer O chão da vermelha chegou a São José E ação jurando, carregada de axé Esse é o samba até o amanhecer E eu falei Mojubá Como a gente Supremo senhor da criação Alô, presidente do Brasil Acredita, presidente Acredita, eu vou são Um peço um acessual Arrancar o meu irmão No ponteiro todo mal Na criação escardão É resistência para suportar a dor Essa resistência no Brasil se repartiu E o tambor Força africana Regenerador O sepa que no samba Lá na Bahia 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 Se a seata foi a luz no quarto dele Lá na Bahia Lá na Bahia No Samba É doação no Samba Em cada porte a nossa verdade Lá na Bahia Pelo telefone Lá na Bahia Lá na Bahia E o telefone Convoca o nosso amor E o salva-lívio De cada um de nós, é polícia, paixão na sua mão, a tira é quem fala, o meu caravão. O chão vai tremer, chegou a São José, de azul e branco, da regada de axé, e papapá, a glória, e essa linda que se vê, só bateu a conhecer. O chão vai tremer, chegou a São José, de azul e branco, da regada de axé, e papapá, a glória, e essa linda que se vê, só bateu a conhecer. O chão vai tremer, chegou a São José, de azul e branco, da regada de axé, e papapá, a glória, e essa linda que se vê, só bateu a conhecer. Vamos dar de São José, pega lá no alto, papai!